Começando mais um vídeo aqui no canal Mix Reino Vocês que estão chegando agora no canal Mix Reino, sejam todos bem-vindos É só se inscrever aí embaixo, clicando no botãozinho inscreva-se No vídeo de hoje eu tô trazendo uma pegadinha de susto mais uma vez Que me veio na cabeça, eu falei Cara, eu vou pegar esse negócio de chapa aqui de osso, tá ligado? Eu vou começar a perturbar as pessoas na roupa Pra ver se elas vão tomar um susto E foi assim que aconteceu, que surgiu essa pegadinha Queria também mandar um abraço pra todo mundo que é de São Paulo aí do Rio de Janeiro Se você quiser conversar comigo por áudio, é só ir no Snapchat E mandar uma mensagem lá que eu te respondo E eu sempre separo uma hora à noite pra ficar conversando com vocês E respondendo por áudio lá no Snapchat Meu Snapchat é o Mix Reino, de quem não tem é só seguir aí, é só adicionar no Snapchat É nóis, eu espero que vocês curtam o vídeo Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no final Tamo junto, assiste aí pra vocês verem Ficou bolado, mano? Ficou bolado? Tomou um susto? Tomou um susto do caralho? É uma pegadinha, a gente ia gravando ali Ah, sim, é sim Tomou um susto? Claro Essa parada aí é, moleque, tomou susto? Também mais ou menos Ah, mais ou menos Caiu uma pegadinha lá embaixo, a gente tá gravando Pô, vamos botar no YouTube Vai aparecer no YouTube, moleque Vai aparecer no YouTube, moleque Claro que sim, moleque Vai ficar famoso Pegar outras minas, pois Calma, não se vê Calma, não se vê Ah, um picadinho, não fica embolado só Câmera escondida Você conhece o canal? Não Conhece? Eu ia falar Esses que eram muito bolados Não Não, eu só tô dançando Só Truvão É o Truvão Olha o Truvão Tomou um susto com o Truvão? Porra Não Olha o Truvão Olha o Truvão Olha o Truvão Tomou um susto com o Truvão? Porra Ué, vocês tomaram susto com o trovão? Puta que merda Ué, o som do trovão, curtiu o som do trovão? Ah lá, caiu Mano O que foi? Eu sou tofã, cara Sério? Sério Que legal, que bacana Obrigado pelo trabalho É o Mix Reinald Não sei se tu conhece É, deixa eu falar Claro, vamos lá Ficou bolado, mano Pô, não fica bolado não, é uma pegadinha, acabei escondido Câmera escondida, mano Câmera escondida, mano Câmera escondida, mano Câmera escondida, sério, tudo bom? Deixa eu falar pra você, pegadinha, não fica bolado Câmera escondida Pô, tá ficando maluco, mano Câmera escondida, pô, não leva pro lado pessoal Tudo bem, beleza Pode ser, pode ser Desculpa aí, vou te pedir pela desculpa, tá? Mais uma vez É uma brincadeira mesmo, é uma pegadinha Desculpa mesmo, tá lazer Tamo junto É o cara tranquilo Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí A pegadinha, bem da hora A partir de hoje eu vou estar divulgando uma galera aí Que produz vídeo pra internet também A galera que tá começando agora Só pra dar uma força também Vai aparecer o card aqui dos links dos moleques Que eu tô indicando hoje aqui Pra vocês clicarem, conhecer o canal deles E se inscreverem também Depois vocês vão lá e falam assim Pô, o Mixer Reino se divulgou Eu vim aqui se inscrever, tamo junto Se vocês quiserem ter um vídeo meu exclusivo É só clicar no link da descrição E comprar um vídeo exclusivo Onde eu vou estar simplesmente gravando um vídeo Com o seu nome, né? A gente vai receber essas informações Eu vou gravar um vídeo com o seu nome E vou enviar diretamente pra você Mandando um beijo e um abraço pra quem você quiser É só comprar o vídeo, o link tá na descrição E já pensou se tem aí agora O vídeo do Mixer Reino De falar uma vez assim Oi, João, oi, Pedro Oi, João, oi, Castanho Tamo junto, mano Ai, porra, tamo junto, moleque Se vocês chegarem na escola Tira a onda pra todo mundo, né? E o foda é que vocês podem pagar Via boleto bancário pelo Mercado Pago, tá ligado? É só clicar no link da descrição Compra, coloca seus dados lá Imprime o boleto, paga Que a gente envia o vídeo exclusivamente pra você Falando o seu nome E mandando um beijo pra quem você quiser Galera, tamo junto Eu vou ficando por aqui Eu espero mesmo que vocês tenham curtido Me sigam lá em todas as redes sociais Beijão pra vocês A gente se vê no domingo Que tem um desafio Mix muito foda Feito especialmente pra vocês Tamo junto Até mais Falou!